Estamos agora na Maricel Boutique e viemos aqui porque eu quero mostrar para vocês como com o conceito de armário cápsula você pode com uma única ou duas peças formar vários looks. Por exemplo, eu estou com esse look aqui, com uma camisola e percebem a diferença desta calça e com ela mesma eu já posso conjugar, já separei aqui para mostrar-vos, olha isso, como também ficava lindo. Olha a mesma calça, mudando apenas a camisola. Os detalhes, que eu também gosto muito, é uma característica aqui da Maricel Boutique, é mesmo os detalhes, é mesmo sair do comum. Vocês veem que mesmo numa calça, que parece a primeira vista simples, mas você vê todo o detalhe que ela tem aqui que faz a diferença. E o tecido, como esse tecido é diferente. Além de quentinho, é gostoso e é bonito. Vamos a mais looks? Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Transcrição e Legendas Pedro Negri